Oiê gente linda, tudo bem por aí? Estou de volta! Gente, eu quero agradecer muito mesmo todas as mensagens que eu recebi, a força que todo mundo me deu Nossa, foi uma coisa assim inesperada, sem brincadeira, muito legal mesmo E quero agradecer principalmente ao casal Nota 20, a Dilson e Suzana, muito obrigada Eles me emprestaram o equipamento até o meu ficar pronto, por isso que eu estou aqui hoje Então vamos ao que interessa A trança de hoje é essa trança cesto estreita Você pode usar ela todinha, fazer até o final aqui do cabelo Ou só meia cabeça, como esse daqui, que fica muito bonito E não sai daí não, que eu estou voltando já já para te ensinar Eu reparti esse cabelo no meio, você pode pôr também de lado Agora eu pego uma mecha aqui atrás Vou dividir em três E eu vou trabalhar só com três partes Então Cruzei Cruzei Olha Sempre três partes Vai ficar sempre uma para um lado, duas para o outro A próxima mecha que eu vou pegar Agora eu estou com quatro, presta atenção Eu vou passar por baixo da primeira Largar a primeira Por cima da segunda Eu estou novamente com três Porque esta daqui, esquece, já foi a vez dela Vai ficar abandonada lá no canto Estou com dois aqui de novo, ó Estou novamente duas mechas de um lado e uma do outro Então, ó Por baixo da primeira Larguei Por cima da segunda Segurei Três de novo Mais uma vez, ó Por baixo da primeira Por cima da segunda Larguei a primeira lá Estou com três de novo Do lado de cá Deixa eu colocar mais perto aqui Para você ver Puxei a mecha lá da frente Ó Por baixo da primeira Larguei Por cima da segunda Segurei Estou com três de novo Uma E duas Outra vez Peguei lá do outro lado Vamos lá Por baixo da primeira Por cima da segunda E larguei a primeira, ó Soltei Fiquei com três De novo do lado de cá Ó Peguei lá daquele lado Então eu passei Por baixo Soltei Por cima Segurei Gente, isso aqui não é difícil Não vem falar pra mim que é difícil não, hein Pode ser que vocês tenham complicação aí Pra ficar segurando com os dedinhos Mas não é difícil não Ó lá, ó De novo, ó Por baixo da primeira Já larguei a primeira Já cumpriu o papel dela Tá lá Por baixo da primeira Por cima da segunda Pronto Tô com três de novo Tô com três de novo Vocês precisam prestar atenção Se ela não tá descendo torto E vai ajeitando Porque ela pode vir torta E você nem percebe Você vai puxando Aqui Pra ela descer retinha aqui Senão ela fica igual essa daqui, ó Tá vendo que ela tá na diagonal? Aquela ali foi a primeira que eu fiz Olha, eu não prestei atenção nisso Ela desceu torto Onde que ficou o lacinho? Também você pode fazer Na altura que você quiser Se quiser parar aqui Já colocar o enfeite Tudo bem Ou então você pode fazer O cabelo todo Eu vou fazer mais um pouquinho Aqui pra vocês verem Tchau 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 Olha só que super maravilhosa Essa trança Eu vou ajeitar agora aqui Os fiozinhos Dar uma puxada pra cá Pra lá Só colocar o elástico De silicone Por um adorno Da sua preferência E está pronta A nossa trancinha maravilhosa Hora do beijo Beijos para Fabiana Santos Silva Ela tem 13 anos E é de Alagoinha Na Bahia Beijo Fabi Maria Assunção Ela é de Mocajuba No Pará Eu quero mandar um beijo Super especial Pra Agnes Cristina Ela é filha da Mirtes Lá de Fortaleza No Ceará Um super beijo Agnes E outro pra ti Mirtes Não se esqueça Se você quer participar Da hora do beijo Mande uma foto Da trança que você fez Junto com o seu nome E a sua cidade Que eu coloco tudo Aqui na hora Do beijo Muito obrigada Por assistir Não se esqueça Do meu like Aqui embaixo Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.